ó o o o o o o Eu chamei dois MC pra cair no banque banque, o que vocês querem ver? Sangue! Uma velha cultura pra crescer, seja um bastante, o que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh É quando, então? Fica ali, três, dois, um, viva! Vem fazer essa porra, eu não retruco, cê tá ligado meu pivete, olha só como sente o trabuco Calma pivete, é que sua rima já desanda, tô com três hype na bala, por isso eu já perdi tudo Então, cê não entende que é um paralho, eu te paralho, então calma ele em casa, vai pra casa do caralho Olha só como eu logo te estraçalho, então você tem que entender que é só essa volta de alvalho Mas, calma meu pivete, você tem que entender, o padre é o mohote, é por isso que nós trinta Eu falo de baralho, mas, calma meu pivete, tá com a mente de falar, só rapaz, eu tenho a mente de curita Então, isso aqui, alerta, é minha rima, mas calma é só por ela, que eu nunca vou na falha Então, cê acha que eu vou perder a guerra, só sou meu próprio exército, dentro da batalha Então calma, eu vou chegando, eu rimo com a alma, enquanto olha só essa rima que é de quebrada Você pode falar, mas nunca entendo nada, eu rimo com a alma e a sua saia é depenada Vem, 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 eu aceito Levanta a mão, levanta a mão Vem, 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 vem Se não perder nada por reto, claro que cê vai ganhar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se não perder nada por reto e não luta, vai ganhar, vai matar ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vem, vem, vem Você sabe mano que eu chego com calma Esse aqui também é um só caminho Mano, você pode vir com seu exército Que eu enfrento todo ele sozinho Ei, você mano vem então com mais Só que mana que você não entende a escrita Você pode vir com o seu ar Seu teu ar, descarta na manga Eu sou a euforia, então Fala que você pega meu pivete Sabe que agora não vou pra casa do caralho Eu saio da minha casa, mas venho pra batalha Para matar aqui nesse otário Então, agora você presta atenção Tá de lupa preta para enxergar que é noite Mas infelizmente todo dia eu enxergo que é noite Mas a sua cabeça é um escuridão hoje Ah, por isso que agora parceiro Eu vou falar para você Ei, você é um KMS que é chamada de Deus Mas só sabe pra reclamar e só sabe chorar e dizer que ganhou Levanta a mão Tirei de dia pra aquele casinho E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita em viver A, P, I, P E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita em viver A, P, I, P, I, P Ah, 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 ah A, uma, ah A, e,icemou Hoje eu falo até que é exercitou Só que aqui, meu mano, com certeza, eu necessito A minha mente para poder te matar Porque é com a ideologia que eu vou te perfurar Não preciso de arma, por isso que é hoje Que mano, com certeza você sobe um açoite Cê sabe meu mano, que você tem sorte Que eu não soube de noite, mas para te macho um hip hop Será que você entende essa levada? Então coma, e até pode discordar Pois a sua opinião sempre vai discordar na minha É você meu nobre, é que o meu olho pode pá É tipo 7, pelo certo mano Tipo 10, 10, 0, 20, agora eu passo assim Cê sabe meu mano, você sempre tá errado Em vez de você, o resto você vai soltar pra mim Aqui eu venho pra te direcionar E tipo professor, eu tô com a trilha de ensinar E se você não ensina, com certeza aprende com a vida Porque ele é o tempo, te ensina várias fitas Vem, vem, vem Essa é a história do ano que te chamava Anodejava, anodejava Anodejava, anodejava Oh, 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 oh Basta ele caralho Basta ele caralho É complexo caralho É complexo caralho Topô, topô Tenho que voltar I, 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 I Eu estar de 3, 2, 1, GO Cê fala um monte de família, um hip-hop e mapa Mas cê tem que entender que o hip-hop é minha vida Olha só como um papo, meu pivete, sua aqui na videogame E eu cheguei a superfita Então você nunca vai entender referência É por isso que eu falo, eu sempre sei desacredita Como quer falar que vai matar com hip-hop? Hip-hop que eu conheço, não bate só a deslita Então, já pega essa visão que eu tô falando Meu pivete, olha só como essa rima é sem rita Você não é 9, não é 10, você é tipo a bola Eu tô a última bela pra minha ficha Meu pivete, eu faço a desfubilhar Melógico que o pivete é sua, de novo volar Tipo, a rima é bem melhor Aquela tempo que você vai chegar pra pensar Você quer falar o que é professor, vai ensinar Só que o professor, eu sou lecionador, vou te lecionar Mas pra você, eu vou ser jogador, eu vou lecionar Risonar a batalha, eu só vim pra te pisar E olha como eu chego improvisado, né? Prisalve, mostrar quem tá mais preparado Calminha, calminha Marulho pra batalha Diretão pra votação, certo? Marulho pra mim, mostrando as imagens do LK, sim KMS Pra confirmar, LK, sim KMS Com vocês um pouco mais, KMS, certo? Jurados em 3, 2, 1 3, 2, 2 votos, KMS KMS, para a próxima fase Um salve de palmas pro meu pai Alicante KMS, braço